A galera mais bonita do Brasil Xuxérgio, bebê, é xuxérgio Você tem o flotone, tem o flotone Alô meu parceiro Chaves, comitiva Chaves Bora cantar, bora cantar, bora cantar Puxa nada Minha do mar Solta, vai, solta, vai, solta Joga pra cima, hein? Joga pra cima, hein? Agora é tan, 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 tan Te dei o meu amor Isso até o flotone, loca, são mais de 10 mil pessoas Aí, ó Tan, 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 tan Eu vou meter o tan, 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 tan Tenta, 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 tenta Mas, te dei o meu amor Passando o meu balão Puxa nada Eu vou tocar o meu fomvão Vou meter a chaves, mas, pra prazer A delícia, a delícia Eu vou tocar o meu fomvão Pra você pensar, eu já me levantava Mas, meu fomvão Eu vou tocar na guitarra Na guitarra Puxa nada Eu vou tocar na guitarra